Alô? Opa! Tá, tá! Pronto! Opa! Boninho? Beleza? Tudo bem, Boninho? Como é que você tá, cara? Parabéns aí pelo sucesso do programa, viu? Estourado aí na audiência aí. Tem futuro, viu? A internet tá gostando. É porque assim, cara, que eu tô aqui com o meu canal aqui no YouTube agora, velho. E o cara fez uma música aí de uma menina que tá participando aí do programa, né? Lumenos, o nome dela. Lumenas, desculpa. Eu sempre falo Lumenas, mas é Lumenas, né? Pronto, aí eu queria saber se tinha como eu fazer um vídeo falando sobre isso, né? Ah, não é você que autoriza? E quem é que autoriza? Ah, é ela? Pronto, teria como eu pedir autorização pra ela e tal. Ah, que tá confinada, né? E tal. Mas sabe quando é que ela vai sair? Não tem previsão? Então eu vou fazer aqui o vídeo aqui. Mas, tipo assim, né? Eu vou... Tá, tá, tá. Beleza, beleza. Não, não. Não vai ser nada ofensivo. Ah, é que ela só ofende com qualquer coisa? Mas como assim, qualquer coisa que eu falar, o ideal era nem falar nada. O ideal era ninguém falar nada, então. Era só ela mesmo falar. Entendi. É... Tá bom, então. Mas, é... É, tem um botão aqui. Tem um botão aqui que dá pra apertar, é... O que é que tá escrito? Foda-se. Lumena do Big Brother. Aí que todo mundo só fala disso agora. Em todo lugar não dá pra fugir do assunto. A gente tenta falar, mas não dá. Não dá pra fugir. A Lumenos, dessa vez aí, mesmo sem a pobre refazer nada, sem ela falar, sem ela nem saber. Olha o poder que a Lumena tem agora. Sem ela ter consciência do que aconteceu, ela já não autorizou, ela já bloqueou, ela já privou. Tá entendendo aí? Com uma mulher foda. Sem ela nem ter conhecimento do que aconteceu, ela diz que não, isso não vai acontecer. O que é que eu tô falando? Thierry, essa semana agora lançou uma música com o nome da Lumena, né? Aliás, ele lançou uma música toda nesse conho de... A Lumena autorizou. Antes de você fazer algo, ver se a Lumena autorizou e tal. E ao que tudo indica, ao que tudo indica, a música foi censurada. Ele, segundo lá, disse ele, não foi tão censurado assim não. Na verdade, o que aconteceu foi que denunciaram a música, né? Isso que eu saiba, denunciar, eles tiram uma forma de censura, mas ok, tudo bem. Aí, tiraram a música do ar lá, né? Mas pra você que não viu a Márcia, mas o Thierry lançou outra música da Alisson. Um dia desse, ele não tava, não era os fãs do Pablo Vittar lá que tava puto com ele, agora os fãs da Lumenos, agora é, o Thierry, ele consegue irritar todo mundo, cara. Eu acho sensacional o Thierry, o Thierry é o Léo Lins da música, né? O Thierry está para a música, assim como o Léo Lins está para o humor. Ambos conseguem irritar todo mundo. Veja a música que o Thierry lançou com o nome da Lumena. Essa é hit, hein? Cuidado aí na hora de brincar. Pergunte se a Lumena vai autorizar A militância dela vai doer Igual as moda que eu faço pra sofrer De olhos fechados todo mundo é igual Sem cor, sem opção sexual E não precisa problematizar Qual a necessidade de lacrar E antes de dizer que é amor E antes de dizer que é amor Pergunte se a Lumena autorizou Pergunte se a Lumena autorizou Como você viu aí, o Thierry é o cara que lança a música com qualquer coisa, né? Se você vê que... Saiu o assunto do momento... Saiu agora a greve dos caminhoneiros Nesse minuto, nesse minuto agora Gasolina está a 5 reais Pode esperar que o Thierry vai fazer uma música O meu amor por você Tá igual gasolina Acabou O meu amor por você Tá igual gasolina Acabou Acabou de sair a vacina Pro negócio aí, né? Acabou de sair a vacina pro nome da doença Que não pode falar, senão o YouTube bloqueia Pode esperar que o Thierry já vai fazer uma música Essa picada Não é nada Perto da picada Que eu vou dar em você É Qualquer assunto que sair do momento O Thierry vai estar lá pronto pra fazer uma música Eu tô falando sério Qualquer música Acabou de vir um tsunami, cara Destruiu aqui a fortaleza inteira Toda a costa dos prédios caíram Thierry, saiba da notícia Thierry, e aí, cara? Cadê a música? De repente veio aquela onda E devastou tudo Destruiu tudo Mas eu não tô falando de onda do mar Tô falando do seu chifre Ou seja, o Thierry é o cara do momento Qualquer assunto que acontecer Ele vai estar preparado pra fazer uma música Sai a música dela, infelizmente, né? Tiraram do ar Censuraram essa música Essa obra de arte, cara Mas parabéns pro Thierry Que tá sempre aí Antenado Essa é a fórmula, viu? Essa é a fórmula do momento do sucesso Fique preparado aí Você que é compositor Você fique sempre atento ao assunto Porque o Thierry estourou aí, né? Teve um negócio lá da Cracol Eu tô falando sério Isso nem é piada Teve um negócio lá da Cracol E tal Thierry faz uma música Cracudo Tá aí a música Cracudo O Dória que destruiu lá da Cracol O Thierry fez o negócio do Cracudo Saiu uma pandemia mundial Uma pandemia mundial Thierry faz uma música dizendo que A doença nunca me assustou Cara, esse cara é um mito, cara Um mito Um mito Uma lenda O cara vê um espelho na frente dele Ah, eu acho que esse espelho Me traiu a mulher Então a moça do espelho Que me traiu com a mulher Ponto Criou a música O Thierry é o cara que faz música Com qualquer coisa Está de parabéns Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Comente aí se acha Que a música devia ter sido censurada Ou não Que frescura A música é muito boa Tal Então, beleza? Fique pronto aí Agora imagina a Lumena Ouvindo essa música, cara Qual seria a reação dela? Beleza Não, não Achei tipo muito legal Realmente Que ele fez uma música Perguntando se eu autorizaria E tal Mas tipo assim É Você reparou Que é um homem hétero Cantando, né? Tipo Cadê a representatividade? Por que que ele não chamou Por exemplo Pablo Vittar Para fazer um feat com ele? Ah, ele chamou Ah, os fãs brincaram Ah, então os fãs estão certos A verdade Chamou Ai, meu Deus O que que eu faço Para me lutar? Ah, sim Ah, sim Ah Se inscreva no canal.